O árbitro vai autorizar, atenção Andrés Pereira pra bola, o juiz autorizou, partiu lá, vamos, vamos, vamos! Quebra o grande jejum! Gol do Flamengo! É de falta, acredite se quiser! Desde 10 de junho de 18, o Diego fez com o Paraná! Jejuou até agora 34 do primeiro tempo Na 26ª rodada No campeonato de 21 O Flamengo quebra o maior De outra história sem gol de falta Gouve a ele Andréas Pereira Vai comemorar no banco Vim pra comigo galera É Flamengo do asfalto do morro De Deus e do povo E do meu coração Vestir rubro negro não tem pra ninguém Na falta também Vem comigo, vem comigo vibrar É Mengão queridão Quebra o maior jejum da história Andréas Pereira Na falta, gala, gala, gala Juventude, barato bom, barato bom E do Mengão, o turu come do Maraca E o placaragana de Flamengo Flamengo 3 Juventude E Andréas Pereira Juventude de zero É gol, é gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Como sempre diz o maior, o melhor, o mestre Apolim O jejum é pra ser quebrado Gilson Ricardo Gilson Ricardo Tá quebrado o jejum É gol, é gol, é gol